Biste, Paradela! Biste! Biste! Qual o nome do Biste no Brasil, Paradela? É o filme do Idris Elba contra o Leão. É o Rei Leão mal-humorado. É o Idris Elba. Idris Elba. Esse filme... Idris Elba, o filme aqui no Brasil chamado A Fera. É uma tradução boa, né? Eu diria que é uma tradução digna. Lembre-se que o nosso querido Mal Franco esteve fora há algum tempo em outro lugar. Eu vi no avião, eu vi no avião esse filme. Hoje eu vou falar de vários filmes que eu vi no avião, tá? Filme de avião, cara! Hoje vai ser filme de avião, que coisa! É, hoje eu vou falar de vários filmes que eu vi no avião. Então, considere o fato de eu estar com sono, de eu estar com dor nas costas quando eu vi esse filme. Mas eu vou dizer para você, cara... Cara, assim... Quem já assistiu Cujo, tá? E vê um negócio desse... É para sair do avião, bater na porta e pedir o dia de volta. Era isso que eu queria fazer. Eu queria ir na companhia aérea pedir minhas duas horas de volta. Que filme ruim Marcelo para dar. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Era só esse filme que estava no avião? Não, tem mais... A culpa não é da frente acompanhar ele, meu filho. Eu vou falar de mais dois filmes que eu vi no avião, um deles até você vai gostar de assistir. Vamos lá, mas... Mas esse daí, pelo amor de Deus, cara... É assim... O nosso querido Idris Elba vai passear com as filhas... Ele é aquele negócio, né? É americano, mas tem raízes na África. Resolve levar as duas filhas adolescentes lá para a terra natal da família dele e tal. E, na merda, fica preso no carro com o Cujo do lado de fora. Só que o Cujo, no caso, é um leãozinho muito, muito nervoso, tá? Que os caçadores mataram a família dele e ele tá putaço querendo matar tudo que é humano que pintar na frente dele, tá? E basicamente é isso. Só que aí o filme faz tudo o que Cujo não faz, tá? Ele faz o que, sei lá, Tubarão 4, a vingança, faz. Sabe assim? Aquele... Peraí, 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 peraí. Tubarão 4, a vingança... É, aquele que o tubarão vai atrás da mulher porque é... Não, não, não. É pessoal. O tubarão hurra. O tubarão hurra. Ah, mas até aí a orca também quando mata o filhinho dela no parque. O tubarão não hurra, não tem, não faz isso. O leão hurra, bastante. É, mulher é um hurra. Porque o seguinte, o tubarão ir atrás da mulher tem uma explicação que foi cortada do filme. É uma explicação completamente fora do centro, mas ainda explica que... Aceitável? É o seguinte, o tubarão tá perseguindo a mulher porque o filho que desbaratou um crime mexeu com cara de vudu e tal, e o cara faz um feitiço que faz o tubarão ir atrás da família. É isso. Porra, vudu, cara. Vudu é para o tubarão. Não tô dizendo, mas a ideia era essa. Entendido. Mas enfim, esse leãozinho, cara, ele faz um papel de bobo no filme, cara, assim, sabe? É um leão mal-humorado. O leão. O Idris Elba também ia entrar nessa, tá? É um leão mal-humorado. É, aquela coisa que a gente sabe que não... Eu não compro. Primeiro, o CGI tá legal. O CGI tá legal, tá? Tem um pouco rigor. Mas, cara, é cujo, cara. É cópia descarada de cujo. Só que sem aquele lance, sabe? Que a gente, que todo aquele clima no cujo, aquela coisa toda. Então... É que nem aquele filme que eu vi do... 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 Do Nicolas Cage. Ah, mas, ó... Você tá comparando o Idris Elba com o Nicolas Cage, cara. Do Nicolas Cage com uma onça dentro do barco, aquele primal. Que é uma boboa. É horrível, viu? É horrível, viu? É horrível. Mas eu quero dizer o seguinte. Eles não pintam o leão de malvado desde o começo, porque aquela história do leão está buscando vingança. Agora... Não tenho porquê. Com 10 segundos de filme, você já sabe qual vai ser a solução, tá? Porque eles mostram no começo do filme, que você vai falar, ah, então é assim que o filme vai acabar. Com 10 segundos. É de emputecer, né, cara? E aí você fala, então pelo menos eu vou passar o resto do filme vendo cenas bem angustiantes, né? Da família sendo perseguida pelo leão. Não teve nada disso. Só... Só um filme muito... Muito chato. Eu vou... E você falando, Idris Elba, o que você tá fazendo aí, cara? Eu vou falar uma coisa. O mal vai ficar puto, mas eu vou falar. Cada um tem o Samaritan que merece. Eu gostei de Samaritan, hein? Eu quero registrar isso aqui. Mas aquele lance que logo no início o filme me contou o que é o filme. Ah, não, mas ali eu acho que se deu uma forçada, mas aqui tá muito... Aqui tá muito óbvio. O filme vai tomar no seu cu. Aqui tava muito óbvio o paradão. Então, na boa. É... Eu acho que muita gente já vai ver esse filme, porque afinal de contas, né, temos aí efeito especial, temos o Idris Elba, tem esse lance todo, tá? Mas eu vou falar pra você... Eu gosto do Idris Elba. O Idris Elba é um cara legal. Você assiste Luthor, a série é completamente... O roteiro é completamente sem pena em cabeça. Pede pra você, sabe, fazer altos suspensões de descrença. Mas você faz, porque o Idris Elba, ele é legal pra caramba. É, mas ele perdeu muito ponto comigo. Ele perdeu muito ponto comigo nesse filme, tá? Agora... Eu vou pensar duas vezes antes de ver o filme, só porque tem o Idris Elba na cara. Vamos lá. Se você tem a coragem de encarar a fera, ele tá disponível pra assistir no Now, ou você pode pagar... Pagar a bagatela pra alugar. Pra alugar, alugar. De 14,90. Isso, paga 15 contos pra ver esse filme. Claro, na Apple TV, no Google Play ou na Amazon, cara. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, champs. Vai lá, champs. É isso, Paradella. A besta é quem assiste. Segue aí.